Bem-vindo ao Todo Dia, nosso programa de devocionais aqui da Lagoinha Orlando Church. Meu nome é Leandro e a gente está junto durante toda essa semana. Se você é novo aqui, não esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e não perde nenhuma das nossas devocionais. A gente está falando essa semana sobre o capítulo 1 de Jonas. Ontem a gente falou sobre o versículo 1 e 2, se você não assistiu, volta lá. Mas eu quero falar hoje a partir do verso 3, olha que interessante. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor indo em direção contrária. Ele desceu a Jope, onde ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Mas sabe que depois de ouvir a voz de Deus, Jonas então se apronta, ele se arruma. E quando ele se arruma, ele decide no seu coração a ir numa direção contrária de Deus. Mas é interessante porque ninguém consegue fugir de Deus, ninguém vive um declínio espiritual. Somente com um passo de tentar fugir de Deus. Jonas não fica na sua cidade, correndo em círculos, tentando fugir de Deus. Não, não. Jonas começa agora uma passagem. Ele começa agora um caminho de declínio espiritual. O texto diz que ele desce até Jope. Em Jope, ele desce até o porto. No porto, ele desce até o navio. E no navio, ele desce até a parte mais baixa, onde ele fica dormindo. Percebe? Um declínio espiritual, ele nunca é de uma hora para outra. Ele é parcialmente sendo aceito por nós. Parcialmente vamos nos tornando distantes de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que Deus nos chama e a gente não obedece prontamente, toda obediência que é tardia, ela é uma desobediência. Jonas, então, ele decide fugir e talvez, quem sabe, depois, poder então ser uma vez mais convencido por Deus. É interessante porque Jonas, ele entra num navio. Um navio que partia numa direção completamente oposta. A grande verdade é que quando a gente está disposto a fugir da vontade de Deus, sempre vão ter navios dispostos, sempre vão ter navios prontos a nos levar numa outra direção. Ou seja, não é porque ouvimos a voz de Deus que, a partir de agora, todo navio que aparecer na nossa frente é um navio bom e favorável para que a gente navegue por ele. A palavra de Deus nos chama a gente saber discernir. Depois de termos ouvido a voz de Deus, podem até mesmo surgir outros navios que, aparentemente, nos levam também para uma viagem. Mas o destino é completamente diferente. Por isso, antes mesmo de embarcar em qualquer destino, antes mesmo de decidir obedecer a voz de Deus, certifique-se de que você tem a certeza no seu coração do lugar que Deus quer te levar. Não fuja do lugar que Deus quer te levar. O lugar que Deus quer te levar tem inimigos. O lugar que Deus quer te levar, ele pode até mesmo ser amedrontador mediante a sua realidade. Foi como o povo de Israel. Voltaram de lá dizendo, olha, a terra é boa, até mano é leite e mel, mas tem gigante, lá a gente vai, com certeza, vai morrendo e são mais fortes do que nós. Tem mais armamento do que nós. Entenda alguma coisa. A terra é nossa. Foi Deus que nos prometeu. A nossa família é promessa de Deus. Os nossos filhos, herança de Deus. Deus pode até ter gigante, pode até ter bastante coisa desfavorável, eles podem ser maiores, mas existe poder na obediência e entrarmos no destino que Deus nos chamou. Que você então, durante o dia de hoje, possa verdadeiramente buscar em Deus, viver e tomar posse dos lugares que Ele já te prometeu. Que Deus te abençoe e até amanhã. Deus te abençoe e até amanhã.